Quando Chega o Arreial Quando Chega o Arreial E a perguntar a existência E se passar ao banho amado A chica é o meu filho 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 E o malhão triste doitavo O malhão triste do malhão Ai, o malhão triste doitavo E o malhão triste doitavo Por causa de ti, malhão Ai, eu dou louca pra ajudar Por causa de ti, malhão triste do malhão Ai, o malhão triste do malhão